10 técnicas de gestão da emoção para evitar a virose mental em tempos de virose pelo coronavírus ou covid-19. Primeira, aplauda acertos e não seja um apontador de falhas, pois quem é um apontador de falhas está apto para consertar máquinas e não para construir belas histórias de amor. Segunda, saiba que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Terceira, não cobre demais de si e dos outros, pois quem é um cobrador está apto para trabalhar numa financeira e não para promover emoções saudáveis. Quarta, elogie três vezes por dia quem ama e aprenda a ver um charme em seus defeitos suportáveis. E se você escolheu uma pessoa difícil para viver, provavelmente você não deve ser tão fácil. Seja leve, relaxe. Somos imperfeitos convivendo com pessoas imperfeitas. Quinta, faça oração dos sábios quando alguém te contrariar. O silêncio. É comum alguém me dizer, nunca levo desaforo para casa. Eu respondo, claro, você é um desequilibrado. Não leva os desaforos para sua casa física, mas os acumula em sua casa mental. Sexta, treine ser bem-humorado, pois viver com uma pessoa pessimista e que reclama o dia todo é quase insuportável. Esgota o cérebro. Sétima, garimpe ouro nos solos de quem está ao seu redor. Indague, o que posso fazer para te tornar mais feliz? Quais são seus sonhos e seus medos? Encoraje seus filhos, parceiro ou parceira, a expressarem seus sentimentos. Oitava, namore sua vida antes de namorar alguém, pois se você não for capaz de se abraçar e dar risadas de alguns de seus erros, serão carrasco de si mesmo. Nona, traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Saiba que os medicamentos que estão sendo testados, os inúmeros laboratórios procurando a vacina e as medidas sanitárias adequadas, certamente farão o sol brilhar sobre a humanidade. Décima, treine não sofrer por antecipação, pois quem sofre pelo futuro faz o velório antes do tempo e, portanto, adquire virose mental. Um forte abraço do psiquiatra e escritor Augusto Cury. Um forte abraço do psiquiatra e escritor Augusto Cury.